Bom dia! Nossa, gente, isso é mais uma segunda-feira, né? Começar tudo desde o começo. Trabalhar bastante. Ai, tem que colocar o lixo lá fora, agora que eu lembrei. Ainda bem que eu ia ir lá fora. Pegar o lixo pra levar lá. Nossa, no Facebook, agora no YouTube também. Só tem vídeo das pessoas invadindo lá em Brasília, né? O que significa aquilo? Imagina, gente, se isso vira mania. Daí o povo começa a fazer em eleição de prefeito também. Ai, prefeito que eu votei, não ganhou. Vamos invadir, vamos arrebentar aquela prefeitura. Imagina, se isso vira mania. Daí da minha cidade, que a prefeitura é novinha. O prefeito deu uma prefeitura novinha pra minha cidade. Deus o livre, imagina. Não pode. Olha, tá um dia bonito aqui fora. Vai estar gelado. A passarinhada, olha. Deve estar funcionando o lixo ali. Acho que o cachorro virou lixo essa noite de alguém. Vou colocar aqui que daqui a pouco o coletor já passa. Olha lá, que bonito. Ah, meu café da manhã agora tá reforçado, né? Hoje, por exemplo, eu comi dois pão com manteiga. Bebi um pouco de café. Mais um quilo de comprimido. Esse aí é um quilo de comprimido com café também. Ah, gente. Ouvido tá melhorando já. Esse aqui já não tá vazando. Nenhum dos dois tá vazando. Esse aqui ainda dói um pouco, mas não que dói lá dentro. Dói porque tava inflamado. Se apertar, dói. A hora que vai coçar, fazer assim, dói um pouco ainda. Mas já melhorou bastante. O médico falou assim, mesmo que melhore, mesmo que sare, não pare o tratamento. Ele falou que tem que terminar todos os remédios. Ai, tem remédio ali, querida, que vai até o ano que vem. É muito comprimido. Mas tem que tomar. Pois vocês vejam bem, cheio de coisa pra fazer. Não terminei de editar o vídeo de hoje pra vocês. Que eu tenho que editar, tenho que gravar mais um. Já tô em outra cidade vendo o problema do carro. Porque tá demais, gente do céu. Se capota esse carro. Mas vamos que vamos, né? Se atrasar um vídeo na semana, vocês já sabem. Bom, cheguei agora há pouco aqui. Foi resolvido o problema do carro, gente. Um dos problemas. Porque eu falei pra vocês que deu dois problemas, né? Acho que eu falei. Gente, eu tô desorientado. Um já foi resolvido. Graças a Deus, não preciso levar lá na outra cidade de novo. Deu o jeito lá. Agora eu tô tentando resolver o outro problema que deu. Meu Deus. Eu falo se tivesse comprado uma égua. Não tem acontecido isso. Bom dia. Já tá eu me preparando aqui pra gravar mais um vídeo. Mas antes tem que colocar roupa pra lavar. Nossa, bastante roupa. Eu ia falar de um é mãe da roupa. Que eu vi o tanto aqui. Meu Deus. Tem que colocar roupa pra lavar. Porque se não, não seca pro final de semana. Tem louça pra lavar lá ainda. Que ontem eu comi um pouco tarde. Que era... Gente, ontem... Acho que eu trabalhei até as 10 ontem. Acho que é isso. Que como eu tive que resolver o negócio do carro. Que graças a Deus resolveu a parte dele já. E daí eu tive que trabalhar até a tarde. Porque a tarde eu não pude trabalhar porque eu tava em outra cidade. Precisava de umas lavadas essas cortinas também. Quem sabe se no final de semana eu consigo tempo pra lavar a cortina, né? Tá um caos. Mas é gostoso que tá assim. Ai meu Deus. O short aqui tem que jogar fora. Short que manchou de que boa. Mas já comprei outro short. Fui lá na loja e comprei dois shorts bem bonitos. De... Desse tecido aqui. Que é molinho, né? Já não vai ficando velho. Já tem que ir conforto. Já não quer beleza. Bom dia. Mais cedo já tô resolvendo as coisas. Vim pra casa da mãe aqui também. Vou dar uma... Filar um café. Resolvendo um monte de coisa. Mas eu tô gravando tudo pra vocês. Então vocês vão ficar sabendo o que que é. Olha. Amanheceu o sol e já tava levantando. A Pantera não vem receber hoje. Pra ver, ó. Mexendo o portão. Ela vem. Ó. Mexi que ela já vem. Quer ver, ó. Ela é fofoqueirinha. Ela escuta o barulho do portão. Ela vem correndo. Cadê? Aqui, ó. Olha quem vem aqui. Correndo. Ai, isso tá tudo suja. Tá tudo suja. Meu Deus, tá tudo suja. Olha lá. Outro pé. Vem. O que que você tá querendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá com a mãe, vem. Vamos lá com a mãe. Vamos lá com a mãe. A mãe tá lavando roupa ali, vem. Olha lá, mãe, lavando roupa. Tô dentro de uma agência agora aqui. Eu não vou falar pra vocês onde eu tô. Mas eu tô gravando tudo pra vocês. Vocês vão ver tudo no YouTube. Mas vocês vão ver. Eu não posso contar agora pra vocês. Porque daí, senão vocês matam toda a curiosidade. Vocês não vão assistir o lado depois. Gente, eu tô com um problema no YouTube. Não tá saindo... Por algum motivo não tá liberando o vídeo. Eu tô tentando liberar pra vocês. Tenha um pouco de paciência. Vamos esperar uma meia hora. Não sei o que que tá acontecendo. Deve estar com um problema no YouTube. Eu tô tentando aqui. Gente, ainda... Nós estamos com um problema no YouTube. Não sei o que tá acontecendo. Não tá... O vídeo tá pronto lá. Mas não tá liberando. E como eu não tô em casa, eu não tô com o computador pra conversar com alguém do YouTube. Vocês têm paciência. Eu não sei como que eu vou fazer pra resolver. Eu tô tentando aqui. Ó, infelizmente o vídeo de hoje não vai sair, gente. O que que aconteceu? Lembra? Acho que uns três anos atrás que eu fiz aquele vídeo dos caras lá que seguravam o caixão. Quando acontecia alguma coisa ruim com os outros. Eles falavam... Lembra que os caixões seguravam assim? Que eles vagam morenão com o caixão? Então, esse vídeo atualmente ele vai contra as diretrizes do canal do YouTube. E eu fui punido por causa disso. Eu tô tentando conversar com o povo do YouTube. Mas eu não tô em casa. E pelo celular não consegue. Eu precisava do computador pra isso. Eu não tô com o computador. Eu tô em outra cidade resolvendo outras coisas. E o YouTube me deu a penalidade de uma semana sem postar vídeo. Infelizmente. Se eu não conseguir resolver, e eu acho que eu não vou conseguir, é uma semana sem postar vídeo, gente. E eu não consigo nem avisar o povo lá do YouTube, porque eu não consigo escrever lá. Eu tô proibido de escrever. Eu não sei. Não sei o que eu faço. Então eu tô avisando vocês aqui do Instagram pra vocês me ajudar a avisar eles lá. Bom dia. Gente, eu parei de postar lá no YouTube, mas não é porque eu fui pro Big Brother, não. Ai meu senhor Jesus, eu não posso postar como eu falei pra vocês. Mas vá assistindo o vídeo lá. Vá assistindo o vídeo, não tem o que fazer. Eu tô tentando falar com a turma do YouTube, mas não tive resposta ainda. Mas eu acho que vai acontecer igual da outra vez. Vou ficar uma semana sem postar vídeo mesmo. Mas assista outro lá pra ajudar eu. Ai, eu tava pensando aqui nesse negócio de Big Brother. Eles deviam colocar pessoas normais. Só coloca gente bonita. Gente do cabelo arrumado. Gente do sorriso, né, legal. Sorriso legal que eu tô dizendo é que tem todos os dentes. Deviam colocar pessoas assim normais do dia a dia da vida da gente. Tipo assim, Afonso, tá desempregado. Deve na praça, tem nome no SPC, usa chapa. Essas coisas. Tem que colocar pessoas do cotidiano do dia a dia que a gente tá acostumado a ver. Né? Bom dia. Ai, não tem coisa melhor que amanhecer na casa da gente, né? Dormi bastante porque cansou muito a viagem. Nossa, vocês não imaginam. Vocês que estão perguntando do que eu tava. Tava em Sorocaba. Mas... Depois vocês ficam sabendo o que eu fui fazer lá que eu gravei. Ai, tá tudo descascado. Depois vocês ficam sabendo. É... Ai, eu liguei a câmera aqui pra contar um negócio pra vocês e já esqueci. Vocês são assim também? Comecei a falar o negócio. Eu já até neitei de novo. Olha com o que pode, gente, se eu não levantar. Nossa, mas choveu a noite inteirinha, gente do céu. Agora tá choviscando bem fininho. Vocês não conseguem ver porque não aparece a câmera, né? Vai estar choviscando bem fininho. Mas a sorte é que tá calor. Vai dar até pra ficar de regata. Vai estar um dia belíssimo, nublado, do jeito que eu gosto. Acho bonito esses dias assim. Agora eu tô indo lá pagar o negócio do carro. Tem um negócio... Ai, aqueles negócios que pagam no mês de ano, né? Era pra ter pago essa semana, meu Deus do céu. Vou ir lá agora na lotérica, ver se tá aberto pra poder pagar. Ai, que susto. Pensei que tinha perdido o celular. O celular tá na minha mão. Eu tô falando, eu tô louco. Pronto, já apaguei o negócio lá. Foi uma facada, cheio do céu. Aproveitei pra pegar um pastel ali também, me comer. Peguei ele na feira, tá vendo? Tentando feirinha na minha cidade. Aqui é o banheiro, espera aí. Aqui, ó. Tá tendo feira. Daí estão vendendo fruta, legumes. Essas coisas de feira e pastel, né? Aí eu peguei um pastel de carne. Que eu preciso tomar café. Que eu não comi nada ainda. Porque eu esqueci de tomar meus remédios pro ouvido. Não pode tomar remédio de barriga vazia, né? Então eu vou comer um pastel. Vou dar uma forrada no estômago. Em seguida eu tomo meus remédios. Aquele cargueiro de remédio, meu Deus. Aproveitei lá, fui na farmácia também. Já peguei o soro fisiológico pra passar na cara, pra não descascar. Minha cara tá descascando mais que cebola esquecida em gaveta de geladeira. E tem que passar o soro fisiológico. Ai, meu Deus, o que tem aqui atrás? Esqueci o resto de... Isso aqui é espuma de barbear? O que será que tem aqui atrás? Não dá pra ver. Agora saiu. Ai, isso aqui. Tem aqui. Gente do céu. Eu não vou pensar de mim. Eu falo, eu saio que nem uma juruna por meio da rua. Hum, olha que delícia. Pastel de carne moída. Fazia tempo que eu não comia de carne moída. Hum. Pois vocês acreditam, gente, que eu tô na cidade de Piraju. Piraju, arrastei pra cá. O Éder arrastou pra cá. Tô pelegrinando. Três horas da manhã, só que eu tô bebendo água. Três horas da manhã, o Éder me arrastou pra Piraju. Uma água rosa que deram pra mim, olha. Parece vodka. Seis horas da manhã, acabei de chegar na minha cidade. O Éder me arrastou. Eu vou ver se tem pão de queijo ali pra mim comer. Porque, nossa, tô com uma fome. Deus o livre. Eu treino a padaria agora aqui, pra dar uma olhadinha. Bom dia, tudo bem? Eu vou pular na cama daqui a pouco. Tem pão de queijo? Tem. Tem dois, por favor. Pronto, peguei aqui, ó. Um todinho e dois pão de queijo. Pra dar uma carçada na barriga. Que já chegou a hora de tomar meu remédio também. Olha que situação, né, gente? Chegando na casa pra tomar remédio. É pra sarar o meu ouvido. Agora eu vou embora, vou dormir, credo. Ui, tá até friozinho. Bom dia, gente. Que saudade de postar vídeo pra vocês. Que saudade. Mas tá guardado os vídeos lá. Depois eu posto. Eu tô com saudade de ir nos comentários. É um vício da gente ler comentários. Não sei se daí a gente posta o vídeo. Fala, ai, vamos ver o que eles acharam. E daí a gente fica com vontade de fazer isso. Mas não pode. Ai, que saudade. E daí a gente fica com vontade de fazer isso.